Me ajuda a... Thomas Banks com Armageddon Era tudo isso debaixo daquela máscara? Uau, uau! Uau! Deixa eu voltar no tempo! Fica aqui 20! Vamos lá! 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 Uau! Muito bem! Em segundo lugar... Gabriel Parcas com Conigar! APEC 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 BALO Engraçado! Olha aí que amor! Vai! Está perdendo! Pensa dinheiros! Em primeiro lugar, Cristiano Medeiros com o Super de Lugos. Ele ganhou! Vamos para o anúncio dos resultados cosplay feminino. Em terceiro lugar, Fabiane Fernandes com o Lady Blanc. Em segundo lugar, Sabrina Azevedo. Em terceiro 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 lugar, Sabrina Azevedo. Marron Eito 19. Marron Eito 19. Marron Eito 19. Muito bem Então, assim encerramos esse primeiro dia De Como em Como É essa primeira edição E amanhã tem mais Certo? Certo